Eu acho que o bolo não tem que olhar certo, viu? Mas, tamo aí, né? Rua, traz a manteirinha pra mãe. Ai, gente, não é que nessa nossa, eu vou olhar o fim. Traz a manteirinha pra gente fazer o bolo. Traz, Rua. Faz a manteirinha, ó, pra fazer bolo. Traz a manteirinha. Faz a manteirinha pra gente fazer o bolo. Faz a manteirinha pra gente fazer o bolo de chocolate. Ah, é um papo sujo. Vai enrolar em pão aqui. Faz a manteirinha, Rua. E aí, eu vou pôr um copo de leite aqui. Um. Faz a manteirinha pra gente fazer, tá bem? Pôr duas colheres de açúcar. Por três, vai. Só que eu não copo muito tempo. Vamos lá. E... O pôr nesse tamanho é sódio, né? Pera aí, gente. Eu pôr ele ali. E o pôr duas colheres de pódio. Porque esse bolo vai errar, o meu horror vai querer, né? Porque ele já deu. Por três, vai. Tem um pão. Uau, faz a manteirinha pra mamãe. Pera aí, gente. O pôr pegou a manteirinha. Tá fazendo uma fia. Faz a manteirinha pra mamãe, cara. Não, fala que eu não sei disso. Ó, olha a bagunça. Ai, o pai. Olha aqui a torre que ele faz, ó. Faz bagunça. Só contei com o Zá, René Cabral. Mas vai usar, tá? Ele já te dou. Eu vou colocar aqui no gole e já dou ver o quê. Vou usar a manteirinha, né? Cabral, gente. Cabral? Que nervoso, hein? Camel. Hum, que falta um pouquinho, hein? Pera aí, não é que dá, tá? Tem que ser duas colheres, gente. Aqui não deu. Ó, agora. Acabou tudo. Aí, com muita dor no coração, eu vou colocar essa uma aqui. Nossa, tá até duro essa aí, tá? Ai. Que foda. Ó, gente, tá bom, vai acessar. Primeiro, tá? Eu vou fazer essa manteiga, mas vai matar. Porque agora eu vou fazer essa manteiga. Chocolate. Chocolate aqui. Chocolate. Ó, gente, já rincou com a parede. Ó, gente, eu vou mexer aqui, deixa eu ferver. Eu não tenho esse moça. Eu vou comer esse moça, né? Só me essa bolsa forte, invada. Fica aqui. Ferver.